Salve, salve rapaziada! Começando um vídeozão novo naquele pique, mano, e já aproveitar o começo do vídeo como de costume e vai dar aquele recadinho, certo? Queria avisar vocês aí sobre a rifa da fanzinha, mano. Sei que tô enchendo o saco aí no começo dos vídeos, mas tá ligado, tenho que divulgar minhas paradas, senão ninguém divulga por mim. Por apenas 15 reais, você pode estar levando essa moto muito nova pra casa. O Brasil inteiro pode participar. Se você for de longe, mano, você recebe a moto por transportadora. Se você não for de muito longe aqui de São Paulo, eu vou levar pessoalmente e a gente já se conhece, troca a ideia e te entrega a moto. O primeiro link da descrição é o link da rifa, já tem alguns números vendidos aí, arrisca que vale a pena demais. O bagulho é 15 reais, você tem 3 chances de ganhar uma. Se você não ficar em primeiro lugar, que é o que leva a moto, ainda tem prêmios em dinheiro no segundo e no terceiro lugar. Tamo junto, rapaziada, cola no primeiro link da descrição, vai lá no site e já garante seu número. Pagamento por boleto, pix ou cartão de crédito. Muito fácil, mano, o bagulho é que nem uma compra em qualquer site aí, fechou? Você escolhe seu número, clica em participar e segue os passos. Tamo junto, família, e conto com a participação de todos. Salve, salve, família. Já se inscreve aí no canal, rapaziada. Vamos tentar bater 200 mil inscritos aí no YouTube esse ano, hein. Essa é a meta do ano aí. Então fortalece nós para a gente chegar lá, fechou? Saindo da pizzaria aqui agora, mais uma noite de trampo, graças a Deus. Fazer um motovlogzinho rápido aqui para vocês, certo? Espero que o vídeo não fique da hora. Tamo aqui com a fanzinha. Codilata daquele jeito. Será que sai um pipoquinho? Ah, tem que pegar as manhas ainda, de dar um sapecão nela. Não sei se é porque o motor está frio, eu acabei de ligar. Quando ele está quente, o bagulho é sem erro, fio, é um atrás do outro, sequenciado. Macho. Será que sai o grauzinho? Ah, não subiu, mano. Aí não. Pegando as manhas ainda dos graus nela, família. Acostumado com a XRE. XRE sobe no grau muito fácil, mano. Aqui já é 125, né. Aqui tem que ter o jeito. A bichinha é da hora. A motinha, mano, levinha. E está nova demais. Ah! Sofrendo. Olha só a peste. Chama. Só controle. E a bicha nem morre no alto, tá? Será que dominamos? Ah, não. Tem que dar mais... Vamos dar mais uns para confirmar. Vamos tirar a esquerdinha aqui. Ah, mãe. Tem que pegar as mães de levantar. Chama no de ladão. Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Tá ligado. Imagina ficar a maior cota falando sozinho. Chama. Tem que parar que aqui tem radar, mano. Vai abrir. Sem colocar o pé no chão. Acho que eu aprendi a levantar, hein. Marcha na boneca. Chora, fãzão. Eita, porra. Bora, moleque. Passou de 100, hein. Eita, bagaceira. 110. A curva, mano. Passar reto não pode. Ixi, a viatura ali. Vou passar mandando. Ah, achando que 125 não anda. O bagulho é doido. Já manda marcha sem parar de acelerar. Ih! Ai, caralho. Tem hora que até eu falo, garoto, meio doido. Olha o Wolfon. 100zão, 100zão. Pega! Sacou do pipocão, fi. Vai! E aquele grauzão na ponte. Ah! Pô, acudei um pipoco na hora que eu queimei pra subir, cara aí. É louco. Dilata, rapaziada. Não tem como, não tem jeito. É o escapamento mais chave, mano. Esquece. Ih! Ih! Olha no donelzão. Vamos ver se sai. Ah, moleque. Pega! Já dá aquela olhada. Ô, abriu é nóis. Manda no mar, se mais de mar, te dando graça. Olha na placa, tá na beira pendurada. A brauzinha acelerando. Na curva, esquece. Na curva, os caras de moto alta freiam. O que é que eu falei? Que nós não feriam. Nossa, moleque. Essas luzes dão uma tontura, hein? Nossa, parece uma balada o bagulho, tio. Bom na placa. Radarzinho. Olha o macho, filho. Aquele jeitão. E aí, nós, família. Finalizar o videozão. Aquele motovlogzão raiz, rápido, certo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E eu fui! Tchau, tchau.